Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um termo que eu vi em uma palestra, eu acredito que seja da Bíblia, e que eu entendi que define muito a vida das pessoas. Eu sempre falei isso, mas obviamente com outras palavras. Na verdade diz assim, o rio que dá água doce não pode dar água salgada. A maçã que dá macieiras não pode dar figos. O que a gente está falando? A gente está falando que quando você se torna uma coisa, você não pode ser outra. O que nós estamos falando depois disso? Nós estamos falando de quando você resolve, quando você usa a sua boca para amaldiçoar a vida das pessoas, você não pode se tornar uma bênção. Marrone, eu não faço isso. Bom, vamos entender. Quando tu vê uma pessoa, uma mulher bonita, tu diz o quê? Nossa, aquela ali não deve trabalhar. Aquela mulher ali não deve ter tempo para mais nada. A carreira dele não deve ser uma droga. Quando tu vê um cara com um corpo bonito, tu diz o quê? Olha aquele ali, é desocupado. Só deve fazer isso da vida. Quando tu vê alguém bem sucedido, com um carro bacana, com uma casa bacana, com um emprego bacana, o que tu diz? Só pode fazer isso, viu? Tu está lá, ó, vendeu. Ah, deve ser esquema do governo. E não é sobre o que você fala quando você está pensando. Não, eu não falo isso, Marrone. É aquilo que você fala quando você vê. É as suas crenças. O que você entende sobre um político que é bem sucedido? Ah, é tudo ladrão, não sei o quê. Cara, tu conhece todos os políticos para falar que são todos ladrões? Não, mas a maioria é. Olha bem o que tu está falando. Tu está colocando tudo no saco e dizendo que essa maçã não pode dar outra fruta. Ok. Só que isso não se refere à vida das pessoas. Se refere à sua vida. No momento que você guarda as palavras do mal para usar palavras do bem, você tem uma vida abençoada. Eu tenho milhares de exemplos para mostrar e contar para vocês. Mas tem um bem particular de uma pessoa que eu me lembro que assim, era uma menina incrível, bonita, super saudável e tal, feliz. Só que ela, sempre que eu chegava perto dela, ela falava sobre algo de ruim. Nossa, hoje no meu dia aconteceu isso. Nossa, hoje na minha família, nossa, semana no meu trabalho, só coisas ruins. E isso é comum. A pessoa teve um dia incrível, ela acordou às 7 da manhã e voltou para casa às 10. Só que o que ele fala para a esposa é, nossa amor, hoje tu nem sabe, o pneu furou, meu Deus, foi uma loucura. Por que ele não falou sobre as outras 72 coisas boas que aconteciam na vida dele? Porque ele estava usando a boca dele para amaldiçoar. E essa menina, ela falava essas coisas. Nossa, meu dia foi ruim. Não, o fulano, nossa, ele só me enrolou. Ah, o fulano tem esse problema, o fulano tem esse problema. E eu disse para ela, se tu conseguisse não desejar o mal das pessoas e conseguisse desejar o bem, a tua vida iria mudar. Obviamente, todo mundo diz que não tem nada a ver, porque eu falo das pessoas, não tem nada a ver sobre a minha. Mas tem uma frase muito boa que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que você tem dentro. Não tem como eu falar. Uma criança não consegue falar sobre um iPhone se ela nunca viu um iPhone. Um cachorrinho, um bebezinho, um filhote de cachorro, ele não consegue ver o mal em algo que ele nunca viu. Um gatinho, quando ele enxerga, sei lá, uma pessoa, ele não sabe dizer se aquilo é homem, mulher, é bom ou ruim, porque ele nunca viu, ou seja, nós só falamos daquilo que nós já vimos. Então, no momento que você desejar ser o rio doce e não o rio de água salgada, a sua vida vai mudar. Será que eu estou falando besteira? Faz um teste, faz um teste por uma semana. Sempre que você pensar em algo ruim, você vai pedir desculpas para você mesmo e você vai pensar em algo bom. É claro que vai acontecer problema no teu dia, tu vai acordar e não vai ter luz, tu vai querer dormir, teu ar-condicionado vai estar desligado, tu vai querer sair, teu pneu do carro vai estar murcho, tu vai pegar o ônibus e vai estar furado e o pneu vai estar furado e ele não vai chegar no horário, tu vai trabalhar e, sei lá, tu vai ter esquecido do teu carregador, tu vai... Cara, aconteceu muita coisa. Eu estou falando de coisas leves, eu posso falar de coisas pesadas. Tu vai ser assaltado, alguém da tua família pode ser estuprado. Cara, um monte de coisa e isso é vida, sabe? As pessoas me dizem, Ah, porque hoje meu dia foi ruim e eu não dei o tempo de fazer a unha. Ah, porque hoje meu dia foi ruim e eu não consegui na academia. Cara, o que você está falando? Sabe, tem gente aí que o dia do cara, ele não consegue fazer duas refeições no dia e ele agradece, ele diz, ah, obrigado por ter comido uma vez no dia. Tu tem noção do que a gente está falando? Então, faça o teste. Sempre que você pensar em falar algo ruim, peça desculpas para você mesmo e pense em algo bom. Se você ver o seu dia, não sei como é a sua vida, mas eu vou pensar em alguns detalhes básicos. Se você conseguir acordar, você já deve ser grato. Se você conseguir tomar um banho de manhã, você deve ser grato. Se você conseguir tomar água, você deve ser grato. Se você conseguir comer uma refeição em casa, você deve ser grato. Se você for dormir e tiver alguém na cama com você, seja grato. Se você tem um animalzinho de estimação que quando te olha balança o rabo, seja grato. Se você tem um trabalho, seja grato. Se você tem uma faculdade, um estudo, uma escola, seja grato. Olha quantas coisas eu falei. Só que no final do dia, quando tu vai contar coisas para as pessoas, tu não conta disso. Nossa, hoje foi incrível. Cara, eu acordei, eu olhei para o teto da minha casa e me senti feliz. Então eu vi meu cachorrinho balançando o rabo. Nossa, eu chorei. Não. Tu fala o quê? Ah, hoje foi complicado. Aquela BR. Meu Deus, tu tá louco. Daí cheguei na academia e tinha alguém usando aparelho. Pelo amor de Deus. Entende? Você usa a sua boca para amaldiçoar ou você usa a sua boca para abençoar. Só que você não amaldiçoa e nem abençoa a vida dos outros. Você amaldiçoa e você abençoa a sua vida. Eu sou um cara que busca melhorar em todo momento. Em todo momento, em toda ação que eu faço, eu penso que isso vai me deixar melhor ou não. Não quer dizer que eu não erre. Mas quer dizer que eu penso muito sobre o bem que eu faço para a vida das pessoas. E eu vejo a quanto a minha vida é abençoada por causa disso. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Eu já acordo sorrindo. Eu vou para a academia sorrindo. Eu vou trabalhar sorrindo. É 11 da noite, eu tô destruído e eu tô sorrindo. É 1 da manhã, eu tô finalizando as coisas para dormir e acordar às 6 e meia e eu tô sorrindo. Porque por mais que eu tenha problemas, a minha vida continua sendo boa. E no momento que você tem uma vida abençoada, você torna a vida das pessoas abençoadas. Você já viu aquela pessoa que onde ela chega, ela eleva o clima? Onde ela vai e as pessoas começam a falar bem? Sabe? Ela chega num banco, tá todo mundo brigando. Quando eu vejo, tá todo mundo sorrindo, falando com ela. Não é uma questão de ser o centro, de ser líder. Não, cara, é uma questão de energia, é uma questão das pessoas entenderem. Eu não deixo que as pessoas falem mal, que as pessoas façam coisas que eu considere ruim. Eu não deixo, realmente, eu faço as pessoas falarem coisas boas, eu brinco. Ah, cara, o pneu do carro furou. Pô, e foi em casa? Ah, então que bom, né? Tu podia ter furado na BR. A pessoa me olha com uma cara de o que que tu tá falando? Tô falando isso mesmo. Agradeça, não fique triste. Ah, cara, hoje entrou água na minha casa. Que bom que tu tem casa. Imagina se não tivesse? Como é que ia entrar água na tua casa, né? Cara, tu nem sabe. Ah, eu já não consegui ir pra academia. Cara, tu paga academia, tu conseguiu o quê? Tu foi pra casa? Tu foi com a tua família? Então agradece. Não é sobre aceitar as coisas. É mais sobre você ser grato pelo que acontece. Você não vai controlar tudo na sua vida. Mas você vai controlar o mais importante, que é o quê? Que é o que tem no seu coração. E é isso que vai definir como é a sua vida. Eu realmente, hoje, eu não tenho muitos bens materiais. Mas o que eu tenho de vida e o que eu tenho pra oferecer pras pessoas, parece que é algo que elas gostam. Parece que é algo que me faz bem. E eu pretendo continuar fazendo isso. Então não esqueça, você tem que escolher se você vai ser o rio que dá água doce ou se você vai ser o rio que dá água salgada. Você não vai conseguir dar os dois. Isso vale pra tudo. Você pode ser uma maçã ou você pode ser uma figueira. Você não pode ser uma figueira que dá maçãs. Tá bom? Pensa nisso com carinho e vamos em frente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!